Vamos lá! Eles correm, voam alto, que valentes eles são Um herói, um amigão Pra ele não tem não É esperto e carinhosa Vigiando lá de cima, lá do céu Na hora certa, eu garanto Robocapoli Está vindo e vai salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim Robocapoli Não duvide, grite assim Robocapoli Tente não se apressar Olá! Bom dia! Igualmente! Você ouviu isso? Sai da frente, sai da frente Eu estou atrasado Tenha cuidados comigo Sai, eu com pressa Vai devagar! Desculpa Eu nunca me atrasei tanto em toda a minha vida Essa não! Agora sim, eu vou me atrasar mais Vai, abre, 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 abre Oi! Que bom te ver por aqui Desculpe pelo que aconteceu Normalmente sou pontual Mas o meu despertador não tocou pela manhã E agora este farol não abre As crianças chegarão tarde na escola Ah, que bom! Eu preciso ir Dá licença que eu tenho que ir correndo Fala sério Essa coisa não sabe que eu preciso passar Não posso perder tempo Estou desesperado Ah, eu posso ir pelo portão leste Eu já terminei Bom trabalho Deu tudo certo? Fiquei preocupado com a enchente na fazenda Mas estavam todos bem Tinham umas poças grandes no centro da cidade Mas já estão sumindo Estava tudo seco na periferia Eu olhei as estradas perto da montanha E na costa também O estrago foi grande na montanha E teve um deslizamento de terra na estrada costeira Ah, acho que nós devemos começar a consertar E colocar bloqueios na estrada para a segurança dos motoristas Tudo isso precisa ser feito Ah, mas... Temos um problema maior Nós temos? Minha previsão do tempo estava toda errada Eu tinha certeza que ontem não ia chover Ah, só isso? Não é só isso Hoje eu previ uma tempestade Mas está quente e seco Não fique tão chateada Você não tem como prever o tempo certinho todo santo dia E não pode prever um acidente Por isso que a gente está aqui Ora, anime-se, Ji Vocês têm razão Ah, não Só pode ser brincadeira Dumpy Oi O que é isso? Eu preciso passar Como pode ver A estrada estragou com a chuva de ontem Então peço que você espere aqui Ah, olha, não vai dar não Eu já estou atrasado Quanto tempo vai demorar? Brunner Quanto tempo de espera? Max, quanto tempo de espera? O quê? Quanto tempo de espera? Só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho É só mais um pouquinho Tudo bem? Tá bom, né? Fazer o quê? Só se for um pouco Mas um pouco mesmo E não um pouco muito Porque eu estou tão atrasado Que não dá pra acreditar E seria bom se eu conseguisse levar as crianças pra escola Eu queria poder ajudar Mas ninguém pode usar a estrada Até ela estar segura Com certeza as crianças estão no ponto de ônibus Agora imaginando o que aconteceu Acho que não vão se importar Se eu for pela outra estrada Ei, parado aí, Scooby Não é por aí Aí não está Não pode O que era mesmo? Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vila Eu só preciso passar pelo túnel Isso não é bom O que aconteceu? Estrada fechada? Ah, não Está bloqueada Deve ser por causa daquela chuva de ontem Preciso dar um jeito de passar por aquele túnel Mas como? Ai Já sei Vou dar a volta Socorro, por favor Alguém me ajude Socorro Você ouviu esses gritos? Ai, 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 ai Por favor, me ajude Acho que tem alguém na estrada costeira Precisando de ajuda Eu vi O Scooby foi pra estrada costeira O que? Ninguém deveria estar lá A chuva estragou a estrada E se o Scooby acabou sofrendo um acidente? É mesmo Chame a equipe de resgate Aqui é Jim Oi, Max E aí? Que? Scooby? Vou mandar a equipe de resgate Temos uma emergência Todas as unidades Preparem-se Estamos prontos Estamos prontos Eli, veja a localização dele Deixa comigo, Polly Eu estou vendo ele É como o Max disse Ele está na frente do túnel número um Diga o que está vendo O que está acontecendo lá? Eu vou olhar mais de perto Parece que ele quis fazer a volta e bateu na grade Ai, não Ele está no penhasco Quase caindo Eu não vou mandar muito tempo Venha logo Ai, socorro, socorro Tudo bem Veja se tem um lugar pra prender a corda de segurança Pode deixar Roy, precisamos do guincho Amber Você e eu vamos puxar o Scooby Pode deixar Vamos lá Cuidado, Eli Não chegue perto Ou eu vou despencar O solo é tão macio Que pode ceder a qualquer minuto Não se preocupa, Scooby Nada de mal vai te acontecer Socorro, Eli Eu estou caindo Scooby Acelera pra cima Vai, Scooby Eles chegaram Rápido, gente Eu não estou aguentando Eu estou posicionado Já vamos tirar você Eu estou pronto, Coli Vai, Eli Pode prender a corda nele Pode deixar Não se preocupe, Scooby Você não vai cair Você promete? Sim Pode ir, Roy Continue puxando Está dando certo Roy Puxa com mais força Está bem Lá vai Scooby Já vamos tirar você Olhe depressa Eu não estou aguentando Não, Scooby Não gire as rodas Desse jeito Scooby Confia em nós Nós vamos tirar você daí Ou todos nós vamos cair Está bom Vamos lá Roy Com mais força Vai Está bom Continuem, gente Vocês estão quase conseguindo Tenham muito cuidado Ótimo Scooby, agora gire as rodas Ai, ai Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ai, 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 ai Cuidado Devagar, Scooby Nossa, essa passou perto Obrigado a todos Essa foi quase Prontinho Agora melhorou tudo Tudo bem eu ir buscar as crianças? Quase Primeiro você vai precisar ser examinado Tá bom? Tá bom Eu vou E muito obrigado E lembre-se Não pode correr É claro que não Crianças podem sentar com calma Queremos ir com segurança Vamos para a escola Uh, uh, uh He, 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 he He, he, he